A Austrália paga um dos maiores salários mínimos do mundo e mesmo um emprego básico como esse te dá uma renda considerável. Mas a realidade é, morar nas grandes cidades pode ser extremamente caro. Se o teu objetivo é guardar o máximo de dinheiro possível, o tamanho da tua conta bancária vai depender basicamente de três fatores. Quantas tu ganha por hora, quantas horas por semana tu trabalha e qual é o teu custo de vida. Pra desbalancear essa tríade a teu favor, talvez tu tenha que considerar uma opção subestimada por muito. Trabalhar em pequenas cidades do interior da Austrália. Às vezes, bem pequenas. No vídeo dessa semana a gente vai te mostrar tudo o que a gente gastou e tudo o que a gente ganhou trabalhando durante um mês em uma área remota. Fica até o final porque a gente te garante que o saldo vai ser surpreendente e talvez te faça mudar teus futuros planos por aqui. Fala galera, Nicole e Eduardo do Mochilar Eu Preciso e nós estamos na Austrália com o visto Work and Holiday trabalhando e viajando pelo país. Atualmente aqui nesse lugar que vocês estão vendo, começaram a ver nesse vídeo, nós estamos na cidade de White Cliffs, que é essa micro cidade de 200 habitantes aqui no deserto da Austrália. Desde que a gente chegou na Austrália, a gente descobriu que vir trabalhar nessas áreas remotas é uma ótima forma de guardar dinheiro. A gente conseguiu essa proposta de emprego aqui para boas horas de trabalho, um bom salário, mas principalmente tem benefícios muito bons. A gente vai mostrar o primeiro para vocês, que é morar aqui sem ter que pagar aluguel. Mas a gente não está em nenhum desses quartos que está aparecendo aqui atrás de mim, que são os quartos de hotéis que as pessoas ficam hospedadas. A gente vai levar vocês até a nossa pequena casa. O lugar está bem vazio, porque afinal de contas estamos falando de uma cidade de 200 habitantes e não é que muitas pessoas vêm para cá, como é uma cidade fora da rota. Vem para cá só quem quer vir para cá. Ali é o pub, onde eu trabalho a maior parte do tempo. Exato. Aí eu trabalho nos quartos. Os cachorro do chefe. Os nossos chefes moram nessa casa aqui e o que eles nos deram para morar foi essa pequena unidade. Como é que a gente chama isso? Quartinho, né? Quartinho? Depois eu tenho que te contar uma coisa sobre esse quartinho que eu descobri. Eu acho que eu sei. O que é que tu sabe? Ele era um motel? Não é um motel, ele é chamado Love Shack, eles chamam isso aqui, que é Cabana do Amor. É porque aparentemente o antigo dono trazia as amantes para cá. Ah, esse detalhe eu não sabia. Por isso que a cama é meio embarulhante. É isso. A primeira impressão de fora não é das melhores, né? Tipo, tu olha aqui, tem essa caravana aqui bizarra, atrelada ao nosso quarto, uma tábua na janela, né? Tu lembra quando chegou aqui, o que é que tu pensou? Sim, eu pensei, meu Deus, onde é que a gente veio parar? Eu achei que ia ser vibes Adelaide River, tentativa de entrar nos quartos. Mas acabou que essa região que a gente está é bem segura. Nosso carro fica aqui do lado, mas entra aí, apresenta aí o nosso quarto. Então, bem-vindos. É isso, fim. Vou botar um 05 aqui, rapidamente, para mostrar o quarto, mas não dá para dizer que é. É, daí vai parecer que ele é maior do que ele realmente é, né? Já vou responder a primeira pergunta que vão perguntar, é da caravana aqui do lado. Então, tipo, essa tábua de madeira aqui, ela separa essa caravana véia. Ela é a porta de entrada de insetos, aranhas e o que mais quiser passar por esses bons e essas prestas. Enfim, essa caravana véia não é a mais usada. Para onde começar? Ó, temos a cama, a cama do amor. Ela é boa, sim, é um colchão, é confortável. Passando por aqui, temos a cadeira roupeiro. É um clássico como qualquer cadeira roupeiro, né? As coisas vão para a cama. A gente não tem espaço, como vocês podem ver, para ter uma mesa e tal, né? Eu achei essas coisas aqui, que eu uso como mesa, como não precisa trabalhar. Super ergonômico. Então, fica aqui nesse cantinho, aí quando não está usando, põe aqui do lado. Vocês estão vendo que cada milímetro aqui nesse quarto conta. Ele é menor do que o quarto que a gente tinha lá em Adelaide River, vocês podem ver nesse vídeo aqui. Mas ele é melhor. Ele é melhor porque tem mais coisas funcionais. Tá, vale dizer para quem daqui a pouco não nos conhece, está assistindo esse vídeo, que Adelaide River foi o primeiro lugar que nós trabalhamos aqui na Austrália, que também nos fornecia uma acomodação gratuita. Aqui desse lado nós temos a academia. Acho que precisou ir um pouco para longe. Peraí que eu quero filmar só a academia, ok. A gente se exercita aqui, tenta se exercitar toda manhã antes de trabalhar, então tem pesos. Toda manhã não, né? Olha, eu estou conseguindo. 125 de 200. Aí tem o tapetinho, tem isso aqui que a gente comprou no início da Austrália, ainda está no pacote que tu comprou, né? É porque eu estou usando os outros. Corda, umas bolinhas, outros elásticos, enfim. É, nossa academia. Tudo comprado no queimar-to, né? E é o jeito que a gente tem para se exercitar aqui. Já fica aí, ó, não gastamos com mensalidade de academia. Então já não é algo que entra no custo de vida. Agora tu mostra o banheiro, que tem uma das peculiaridades desse quarto, né? Esta cortina, ela é a porta, com muitas aspas, que separa o nosso quarto do banheiro. A gente tem muita intimidade morando juntos nesses últimos tempos, né? Mas se ouvir peidar, se ouvir peidar do jeito que a gente tem se ouvido nos últimos meses... É, atingiu todos os níveis. Um vaso, uma pia que desde quando a gente chegou é assim, é isso mesmo. Ela pinga. Nunca ninguém veio arrumar, ela pinga assim constantemente. Então durante a noite o Eduardo, ele coloca estrategicamente um negocinho ali que a gente tem do nosso mixer para a água ficar pingando, não ficar fazendo esse barulho. Aqui temos o nosso espelho e aqui temos o nosso box. A água sai bem quente e bem forte. Então novamente é algo importante nessa vida, né? É um bom chuveiro. Qual é o problema dele? Quem é que faz um box mais elevado do que... É, às vezes vaza uma aguinha aqui. Vamos para a sala? Vamos para a sala. Vem comigo. Ó o porsão do sol nessa hora fica invadindo o nosso quarto. Isso aqui é algo muito melhor do que eu esperava, que é essa TV gigantesca que é uma Smart TV. Tinha uma sala meio abandonada ali com umas coisas meio abandonadas. Essa TV estava toda cagada, literalmente cagada de passarinho, porque eu acho que era uma TV que ficava ali na rua do bar. Limpei ela bem e trouxe ela aqui para o quarto. Ela é uma Smart TV, tem todos os aplicativos aqui. E isso foi nosso melhor lazer, digamos assim, nesse lugar que não tem nada para fazer. Agora eu vou mostrar a cozinha. Vem. Chegamos na nossa cozinha, tá? Temos uma nova aquisição. Isso aqui é super recente, chegou essa semana na nossa cozinha, esse micro-ondas, porque foi retirado lá do bar, lá onde o Eduardo trabalha. No início a gente pensou, não vai ter onde colocar, mas a gente sempre dá um jeito com tudo aqui. Aqui temos uma, o que eu chamo de torradeira, e o Eduardo disse que é uma sanduicheira. Jogãozinho de camping. Temos as panelas. Aqui temos alguns alimentos, cereais, enlatados. Aqui é meu armário, com as minhas roupas. E aqui um armário de porcaria, chocolates, coisa e tal, e umas aleatoriedades. E aqui é a nossa geladeira. É isso. Ah, e o ar-condicionado, né? Que é muito importante, porque quando a gente chegou aqui fazia 45 graus. Seria impossível ficar aqui sem esse ar-condicionado. E agora ele tá sendo útil num friozinho aí que tá fazendo. Tá fazendo uns 7, 8 graus agora aqui. E basicamente é isso, gente. Não sei se eu tô esquecendo de mais alguma coisa. Tá sim, tá esquecendo que a gente tem um guia completasso. Se tu quer ter uma experiência parecida com o que tu vai assistir ao longo desse vídeo, ou usar o visto Work Call of the Visa pra qualquer que seja os teus objetivos, considera adquirir esse guia que vai te ensinar como aplicar pra ele, o que fazer depois da aplicação pra garantir a aprovação do visto, o que fazer pra se preparar pra vir pra Austrália, e muito importante, o que fazer depois que chegar na Austrália. As primeiras burocracias no país, como fazer o currículo, como procurar emprego, quanto tu pode esperar ganhar, como buscar os empregos que contam pra renovação do visto, porque tu pode ficar até 3 anos aqui na Austrália com ele, o passo a passo pra renovação do visto, e muito mais. Então a gente tem acesso exclusivo ao nosso grupo do WhatsApp pra trocar experiências e tirar qualquer dúvida que tu tiver. Agora, bora pra próxima regalia que a gente tem trabalhando nesse lugar. É a primeira vez, desde que a gente começou a trabalhar no Brasil, na Nova Zelândia, e aqui na Austrália, que a gente tem refeições gratuitas. Almoço, janta, tudo tá incluso. É como se ter um chefe particular, quase, né? É quase isso. A gente tem acesso a tudo que tem no menu. Todas as entradas, aí tem pão de alho, batata frita, muita coisa frita. Todas as coisas de barzinho, né? Tem hambúrguer. E tem os pratos principais, que vêm com 4 opções de acompanhamento. Tu pode escolher 2. Chips, batata frita, salada, purê de batata e vegetais. Tem carne de porco, carne de cordeiro. Geralmente eu peço acompanhamento se é salada de batata com vegetais ou salada. Eu raramente, sei lá, uma vez por semana... Salada de batata, tu inventou. Purê de batata. Raramente, aí, uma vez por semana eu peço batata frita. É difícil não cair em tentação, principalmente quando pede hambúrguer, né? Também é uma vez por semana, aí a gente pede hambúrguer. Geralmente, no nosso dia de folga, a gente pede hambúrguer. É, a gente pede, mas eu não peço com batata frita, não. Ah, eu peço, porque é isso. E aí eu tento pedir uma carne, seja de cordeiro, de porco. Teebon também é uma carne muito boa, que é a mais cara do cardápio. A gente não tem restrição nenhuma, teoricamente a gente poderia pedir teebon no tempo inteiro. A bisteca, acho que é chamada no Brasil. E tem os especiais do dia. Eles elaboram ali um prato que vai ser aquele especial do dia, que tem só naquele dia. E é o que a gente, na verdade, é o que a gente geralmente pede. É, porque aí que vem as coisas interessantes. Tem um curry com arroz. Nossa, a gente ama quando tem especial com arroz. Tem um doce diferente, às vezes tem banoffee, torta, bolo. Agora, antes a gente não tinha doces, né? Agora, nas últimas semanas a gente tá... Inclusive, a antiga chefe, ela era melhor nos especiais, que variava muito mais, né? Mas esse chefe, ele é melhor nos pratos fixos. E mais do que ter os chefes à nossa disposição no horário de funcionamento do restaurante, é claro, nós também, se nós quisermos, temos a cozinha à nossa disposição, pra usar no tempo que o restaurante tá fechado. Usar e também pegar o que a gente quiser lá. Então aqui é a cozinha, onde hoje a Nicole é a chefe. Aqui fica todas as carnes congeladas, as frituras que vão ali pra fritadeira, a chapa. Mas o que a gente pode usar, além de tudo isso, se a gente quiser fazer, nós mesmos, né? É tudo que tá aqui nessas outras geladeiras. O que a gente mais pega nessas geladeiras aqui, né? Deixa eu pegar a luz aqui. Aqui é um freezer, né? Então tem muita coisa congelada. Tem pão, tem margarina, manteiga. Tem umas frutas, às vezes, raramente tem fruta aqui, mas às vezes tem umas bananas, umas coisas, salada. E hoje vai chegar o caminhão, né? Com a entrega, então vai ter mais coisas. E aqui do outro lado, tem mais umas coisas congeladas aqui, freezers. E tem umas coisas, que aqui fica o café da manhã dos hóspedes, que a gente também pode chegar, pegar. Eu pego muito esses cereais aqui pra lanche da tarde, com achocolatado. Aqui tem café também, eu não gosto de café, mas enfim. Aqui também tem leite, pão de sanduíche e suco. Eu pego muito suco pra levar pro quarto e muito leite. Coisa que a Nicole não pode, porque ela é intolerante à lactose, ela faz a gente gastar comprando leite na cidade. E lá do outro lado, fica o bar. Desse lado, a gente tem algumas opções, que até é de graça, mas que a gente tenta evitar. Aqui eles são bem flexíveis mesmo, os nossos chefes são bem legais. Teoricamente, eu poderia pegar uma cerveja todo dia ao finalizar o trabalho, mas realmente não bebo, não tenho esse hábito. Mas a gente tem refrigerante liberado. A gente pode vir aqui e pegar o quanto a latinha a gente quiser, de coca, de fanta, de solo, limonada e também chocolate. Isso aqui sim, aí eu pego daqui e realmente tem Marston, Kit Kat, Snickers, Cherry Rye. E aqui tem todos os drinks, que aí sim é tudo pago. Se quiser beber, mas a gente já tá aqui há meses e a gente não bebe, não tem o hábito mesmo. E aí tem salgadinhos e beef jerky. Salgadinho e jerky eu como mais quando eu tô aqui no bar fazendo longas horas e tal, e não tenho o que comer, aí eu pego e como mais como um lanche mesmo. Mas tá, e aí, já passou um tempão do vídeo do nosso custo de vida na Austrália e até agora não teve nenhum custo. Então, vamos adiantar e vamos ir pro nosso primeiro gasto do mês. Sim, o nosso primeiro gasto vai ser quase na metade do mês, porque a gente tá indo pra cidade. Uma vez por mês, a gente não vai com frequência, mas a gente vai pra cidade grande, que é a mais próxima de onde a gente tá morando, é Broken Hill, que fica a três horas de distância. Pra chegar lá, vocês vão ver que um dos nossos principais gastos do mês vai ser com gasolina. Vocês podem ver que na Austrália a gente coloca o nosso próprio combustível, né? Ai, tem um cachorrinho aqui, ó, cachorrinho. E aqui, né, a gente tá no meio do nada, filma aí. A gente tá a caminho da cidade. Isso aqui é uma roadhouse, que chama, que tem geralmente posto de combustível, tem acomodação, restaurante. Como o que a gente trabalhou na grande Adelaide River. Exatamente, só que essa daqui tá fechada. Sempre que a gente passou por aqui, tava fechada. Então, só tá funcionando o posto mesmo. Por isso que é tão difícil conseguir acomodação e comida nessa região aqui, né? A gente tá no meio da Outback, o deserto. Esse carro aqui, ele é meio beberrão. O tanque dele não é muito grande. Dá uns 450 quilômetros. Por isso que a gente vai ter que abastecer várias vezes aí. Porque sempre que tem um postinho com preço bacana, a gente para pra fazer um top-up. E aqui, a gasolina, justamente pra gente estar isolado, ela é mais cara do que na maioria das cidades convencionais, né? Esse daqui não tá tão caro, tá 1,93. Mas até na cidade, Broken Hill, que a gente tá indo, vai ter por 2 dólares, 2 alguma coisa. A mais barata vai ser 1,92, que a gente vai encontrar por lá. Vou olhar no aplicativo agora e vou botar aqui pra comparação o quanto tá em Sidney, por exemplo, que é uma grande cidade. E aí vocês vão ter uma ideia do quão mais caro é por aqui. Não é tão mais caro. Mostra aí, cadê o nosso... quanto a gente colocou. Colocamos 33 litros por 64,94. Quantos km, mais ou menos, a gente vai rodar com isso? Quer que eu faça cálculo de cabeça? Eu não sei. O carro faz uns 9, 10 quilômetros por litro. Ele tem peso extra, né? Essa barraca de teto não ajuda muito. Dependendo do quão isolado tu tá, tu vai pagar mais caro pela gasolina, né? A cidade que a gente tá, que tem 120 habitantes, ela tem um posto de gasolina, só que a gasolina é 2,20. Então é tipo 30 centavos mais caro por litro. Então a gente nunca abastece lá, não tem porquê. A gente sempre abastece quando a gente vai pra Broken Hill e aqui no meio do caminho, que a gente tá uns 50 quilômetros de Broken Hill, mais ou menos. E a gente tem um... vou mostrar aqui. A gente tem o Jerry Can aqui pra botar gasolina também extra. Sempre que a gente vai pra Broken Hill, a gente enche isso aqui pra voltar cheio de gasolina, né? Essa vai ser a primeira, mas não a última vez que vocês vão ver a gente botando gasolina nesse vídeo. A gente vem pra cidade e a gente sempre quer comer uma coisinha diferente, né? Eu parei ali numa cafeteria e peguei takeaway com croissant e um café com leite. Este copinho aqui custou 7 dólares e este croissant, tá? O croissant tá valendo a pena até, custou 7 dólares também. E agora eu tô aqui no carro esperando que o Eduardo vai ali buscar um milkshake pra ele. Eu vou junto? Vai junto pra me filmar, né? Ah tá, então eu vou junto. A gente tá em Broken Hill, então, que é essa grande capital do Outback, que é uma cidade minúscula também, né? Ela tem, chutem aí, quanto vocês acham que ela tem? Ela tem 17 mil habitantes, então é uma micro cidade. Só que ela tem tudo o que a gente precisa, supermercado, tem o Kmart, que é a loja que a gente vai pra comprar, sei lá. Departamento. É uma loja de departamentos, né? Tem de tudo. E tem os restaurantezinhos, tem cafés. E hoje é uma quarta-feira, então as coisas estão abertas, diferente do dia que a gente veio, a última vez que era a segunda-feira e tava tudo fechado. E esse lugar aqui de milkshake, ele é muito bem avaliado. É temático, eu acho. Vamos ver aqui o cardápio. Eu acho que é temático restaurante americano, anos 60, sabe? Aquelas coisas que a gente vê em filme. Viu? Falei que tinha que eles vendem em aranhas. E aí eles falaram que esse spider aqui, o que é? É gelo? É o licor do gelo, tipo uma raspadinha. Ali no topo fala, Australia's oldest running milk bar. Museu do milkshake. São todas as máquinas antigas e tal que eu tava. Pra fazer milkshake. Isso que é uma coisa anotória, né? A gente se ter numa micro cidade, tipo Broken Hill. Eu não posso, eu não posso, senão vai dar ruim. Nicole intolerante à lactose, isso aqui é veneno pra ela. E eu tô me questionando se a mulher do café colocou leite sem lactose, não sei. Acho que ela não me entendeu. A gente vai descobrir daqui a pouco. Mais leite do que sorvete. É? Qual é que é ela que tu pediu? Strawberry Cheesecake. Sinceramente, não vejo tanta diferença quanto o McDonald's. Vocês sabem que eu sou mão de vaca, né? Mas quando a gente vem pra cidade, depois de ficar um mês lá no meio do nada, é uma das únicas vezes que eu tenho prazer de gastar. Parece que eu não tenho onde gastar dinheiro, então o pouco... Tá, pega. Take my money. Take my money, é. Eu não fico com a dor que geralmente eu fico de gastar. Então é estranho, né? Eu quero ir ali. Vamos ali. Bateu com a cabeça ali, eu falei. Não tem nem uma placa dizendo que eu não posso. Eu falei que eu acho que ele não poderia se segurir de 1 metro e 86 centímetros. Lá vem ele. Au, caralho! Definitivamente não é feito pra alguém no meu trabalho. Não foi uma queda muito sutil. Nossa! Agora a gente vai ir no local que a gente mais visitou na Austrália e na Nova Zelândia, né? Tem Marte. Olha, pra ver como essa cidade é grande, cara. Tem Kmart e a cidade é grande. Essa é a minha definição. Basicamente o Kmart é a loja que tu vai quando tu quer comprar qualquer coisa aleatória. A gente entra mesmo sem ter o que comprar. E sempre acaba saindo com alguma coisinha. A gente precisa comprar um ring light, na verdade, pra fazer vídeos do YouTube. É verdade, porque o nosso estragou. E o último que a gente teve, eu acho que a gente comprou no Kmart, se eu não tô enganada. E tu precisou de uma calça pra não ficar pelada no housekeeping, isso? Também. Vai com certeza comprar uma calça. Tu precisa comprar uma calça. Eu preciso, porque a minha, tipo, você desfez a minha legging, né? Tu tá pra procura de estilo ou funcionalidade? Funcionalidade. Aí que eu vou fazer a transição no teu testão. Não, sai, guri. Jeans é bem barato, ó. 15 dólares um jeans, que seria resistente. Só que a Nicole fica fazendo agachamento no housekeeping, né? E não é muito confortável. Que no momento eu tô trabalhando na cozinha. Daí pra cozinha faz sentido o jeans, até por ser mais resistente tudo ali. Mas pro housekeeping não. Pensando em comprar pra compor o lookinho, outback. Tudo na paleta. Tudo na paleta. 20 dólares esse chapéuzinho aqui, ó. Não, 12 dólares. Doze? Uhum. Leva ou não leva? Passa infinito. Que vontade de comer, sério. Sente. Sente aí. Sente aí, né? Sério, cheiro de papaya. Nossa, que coisa deliciosa. Uma compra pra mim e pra Nicole. Quantos casais podem dividir as borrachinhas de cabelo? Mais uma coisa que eu quero comprar. Ah, tô fazendo lá meus exercícios, né? E o peso que a gente tem já tá numa folha de papel pra mim. Ah, não. É sério isso? É sério, né? Vou ter que comprar. 19 dólares cada peso de 5 quilos. Não, que caro, Eduardo. Mas não preciso seguir isso, senão eu vou ficar pra sempre com... Não, tu pode mudar os exercícios, tu pode mudar a série, tu pode... Desculpa, mas tá leve. Matai, tu vai ficar comprando peso infinito? Não, peso infinito não, porque minha força também não é infinita. Então acho que 2 de 5 quilos. Tá, e aí depois? Mais 40 pila vai dar. A gente tinha um ring light que inclusive a gente comprou no Kmart. Então agora a gente vai levar esse que é um modelo um pouco diferente. 19 dólares. Não, não, tá aqui, ó. 15 dólares. Opa. Influências, né, Maurício? São as compras mais aleatórias que a gente já fez no Kmart, eu acho. Viu? É sempre inesperado quando a gente entra no Kmart. A gente nunca sabe com o que vai sair dali. Eu não sirvo pra ser chique, gente. Porque o Eduardo pedia esses camarão de entrada e camarão de gente chique. Ele vem assim com as pernas, com os olhos, com tudo, sabe? Ele não vem peladinho assim, o camarão? É um restaurante chique de Broken Hill, né? Chique em Broken Hill. É um restaurante que não é exatamente barato, mas também não é tão absurdo quanto pode parecer ser. Tem entrada aqui, camarão, alho e óleo. Com vista pra piscina, porque a gente tá no Hotel Ibs. Esse é o nível chique em mochilário que eu preciso. Falando sério, a gente não tinha muita opção pra ir. Então esse restaurante aqui é um restaurante de comidas mais normais, assim, refeições. Daí tinha kebab, pizza, restaurante mexicano. Angry Jacks, McDonald's e pubs, né? Comida de pub que definitivamente a gente não quer, o que a gente come todo dia. Então... Pelo amor de Deus, não. Chegou a comida. Chegou o prato principal, o que você pediu? Eu pedi uma massa de cogumelos. E eu pedi uma paella. Surpreendentemente. É grande, velho. Olha a minha mão aqui, o tamanho da minha mão. Certamente vai ter takeaway aqui disso aqui. O restaurante tá com preço bom pelo tamanho dos pratos, né? Vamos ver pelo sabor agora. Vamos ver. A hora da verdade. Por favor, seja bom. Boa. Nada espetacular. Cara. Mas assim, pelo menos um sabor diferente, sabe o que tem, né? Ah, sim. Só isso que eu quero. Ok. Ai, ai, ai. O sabor não tá do meu, tá com gosto um pouco de queimado. A gente parece muito crítico e gastronomia. Não, mas pô, a gente... A gente quase nunca sai pra comer, de verdade, assim, né? Comumente na nossa vida mochadeira. É por isso. Porque a gente gasta um dinheiro que a gente não quer gastar, com algo que normalmente não vale a pena, infelizmente. Acho que a gente teria feito melhor em casa. Tá com muito gosto de queimado. Sabe? Aham. Pedimos um takeaway, que eu nem sei se a gente vai comer isso aqui. O problema é que acho que nem tem morador de rua em Broken Hill. Pelo menos da outra vez eu não vi pra dar. Mas só pra não fazer desfeita, né? É engraçado que a gente é uma sociedade, os latinos em geral, eu acho que não gostam de dizer que não gostaram, né? Tá. Que ruim essa comida, não sei o que. Daí vem o garçom, como é que tá, pessoal? Tá tudo bem? Tudo bom. Tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Bem gostoso. É engraçado quando a gente tem cliente lá no pub, por exemplo, sei lá, que é alemão nórdico. Eles são bem direto, assim, tipo, ah, tá tudo bem com a comida, tudo bem com a cerveja. A cerveja estava um pouco quente e as batatas estavam molengas. Mas o que salva aqui esse restaurante? Vamos ver, né? Espero, pela aparência. Pela aparência, saudade. Um pouco de sobremesa, né, galera? Torta de sorvete com base de biscoito. Boa. Ah, sim. Bom dia. A gente tá nessa vibe de custo de vida, né? Vocês querem saber uma coisa que a gente faz pra economizar no nosso custo de vida? Acampar. A gente tenta sempre por campings gratuitos num primeiro momento, né? Eu até nem sei, o Eduardo, acho que pode falar melhor como é aqui na região pra camping gratuito. Não tem camping gratuito. Só dormindo na beira da estrada, que não é muito adequado, né? Acortar com os barulhos de caminhão. A gente pagou 25 dólares pra dormir aqui nesse camping, que não é grandes coisas, mas tem um banheiro ali. Ótimo. Não tem espaço. E, assim, né, a gente adquiriu essa barraca de teto. Um futuro, né, em que a gente pensa em viajar. Algo, coisas que virão. Mas, claro, também pra nos ajudar em momentos como esse, né? Que a gente precisa dormir aí num cantinho. E da última vez que a gente veio pra cidade, tava muito quente ainda, tava 40 graus, tava muito quente. A gente ficou num hotel. Então, a gente pagou o hotel mais barato, melhor custo-benefício ali, foi 100 dólares. Então, ficando aqui na barraca, foi 25, um quarto do preço. E direto pro café da manhã, porque a gente tá com fome depois da janta de ontem. A gente voltou daquele café que eu peguei o croissant e o café ontem. Acho que acertamos, né? Então, é torrada com salmão e avocado. O meu é torrada com bacon e queijo halloumi. Um brownie com raspberry. E um cookie de salt caramel. E um mocha. Tudo isso deu 54,42 dólares australianos. Se preparem. Na verdade, quem tem que se preparar é a gente. Porque agora a gente vai pro maior gasto do mês disparado que a gente tem. Que é compra. Mercado, né? Compra. Quando a gente tá morando na cidade, a gente compra uma vez por semana, pra durar a semana inteira. Mas aqui, como a gente vem uma vez por mês pra cá, a gente vai comprar pra durar um mês. Claro que a gente não vai comprar muitas das coisas que geralmente a gente compra quando a gente tá tendo uma vida mais convencional, né? Porque a gente não precisa comprar carne, a gente não precisa comprar verdura. Então, o que a gente precisa comprar, assim, é fruta e chocolate. Mas a gente vai mostrar tudo o que a gente vai comprar pra vocês. Quem mais gosta de fazer mercado? Eu gosto mesmo. Não pra um mês, assim. Porque é muito chato ficar pensando em coisas que precisam durar mais tempo, sabe? Fruta é, infelizmente, algo que não dura um mês. A gente tenta comprar o máximo que dá, né? Essas uvas aqui, ó. R$5,50 por quilo. Avocado, R$1,80 cada. Um problema é que as frutas que vêm pra cá, por ser uma cidade menor e tudo, elas já vêm mais maduras, né? Mais passadas. Que é um problema pra gente que vai comprar frutas pra um longo prazo, né? Elas são mais caras justamente porque elas... É um transporte mais complexo pra fazê-las chegarem até aqui. Todos os avocados vendidos aqui estão prontos para serem consumidos. Eu preciso desses daqui, ó, pra me durar mais tempo. Mas não tem. Como eu já disse, a gente não precisa comprar carne, o que barateia bastante o nosso custo de mercado mensal. Mas só pra vocês terem uma ideia, ó, peito de frango tá R$13 o quilo aqui. Carne moída, R$11 o quilo. Carne de vaca, R$22 o quilo. Essa granola aqui é bem gostosinha e teoricamente saudável. Aqui vem essa classificação de saudável. Eu quero protestar essas avaliações de estrela aqui, tá? Desse supermercado. Desse supermercado não, né? Da Austrália. E não faz sentido nenhum. Às vezes faz sentido, às vezes não faz sentido nenhum. Por que que esse é R$4,5 e esse é R$13,5? Aí, boa pergunta, aí tu vai olhar, tu vai ver a lista de ingredientes e muda pouca coisa, sabe? Salgadinho, né? Tem salgadinho, tipo Doritos, que é quatro estrelas, não sei lá. Tá, já descobri aqui por que que esse é R$4,5 e esse é R$3,5. Porque o segundo ingrediente desse aqui é açúcar. E esse daqui não, ó. Agora, essas mini barrinhas de cereal, que são tipo barrinha de cereal em quadradinhas, que vem nesse pacote, foi uma descoberta. Porque isso daqui é muito delicioso, muito delicioso mesmo. É saudável, tá? Tem bons ingredientes. E esses extremos. E esses extremos. Está em promoção. 40% de desconto. Normalmente, ele é um pacote aí de quase 7 dólares australianos e tá por 4. Então, com certeza, vamos levar. A gente tenta fazer uns lanches saudáveis, né? Mas tem uma sessão aqui desse mercado que vocês já devem saber que é meu ponto fraco. Chegamos na parte em que a gente deixa metade do nosso salário, porque o Eduardo é um viciado, que agora vocês vão ver o que que ele vai fazer aqui. É surreal, parece que eu venho com uma criança. Ah, eu tento pegar os que estão em promoções, né? Só o que está em promoção. Esse aqui é muito bom. Ao invés de comprar uma barra, que eu abro como inteira, eu estou tentando comprar pequenas porçõezinhas. 1,25 cada uma dessas que está em promoção. Então, não se apavorem que agora vocês vão ver... Não é só isso que eu vou levar, vou levar vários desses. Ó, está pela metade do preço. Olha o GMM. Esse aqui, ó. Cadê o Trisps? Ah, esse aqui a gente ama. Eles são gostosos, ó. O Lindit. Às vezes ele está em promoção por R$13,50, por aí, mas... E o Cadbury, diria que é a marca mais famosa de chocolates daqui. Ele está muito caro, cara. Aí uma barra, ó. Dá para levar 3 por 15. Ou quanto que é... Cadê o preço da barra individual? 6? 6 dólares. Olha isso daqui. Nova Zelândia era 3 dólares. Ah, vou levar um, hein, Fakers. Esse chocolate estragou os chocolates brasileiros para mim. Porque eu sempre achei que eram bons. É, esse aí. E voltando para o Brasil, eu vi que são só barras de açúcar. É maravilhoso, mas ainda assim, essa marca aqui... Não adianta. Tem meu coração para... Mas aí você está jogando baixo, né? Você está jogando baixo. Olha aqui. Deixa eu mostrar esse aqui para vocês. Ele está, ó, 2 por 16. Ah, tá. Ele está 8. 360 gramas de Toblerone. E quando está em promoção, eu não deixo de comprar essa caixa aqui da Lindut. Que não está em promoção. Está por 26 dólares. Como vocês viram, um dos alimentos que a gente tem bastante acesso lá é leite. Só que eu sou intolerante à lactose e eu bebo leite vegetal ou, às vezes, bebo leite sem lactose, né? Então, sempre que a gente vem no mercado, eu tenho que fazer aí um estoque pelas próximas semanas. Porque eu não posso beber o leite que eles têm lá. Então, eu sempre pego o Balmond dessa marca aqui, que é uma das marcas com o melhor custo-benefício aqui. Está 2,90, ó. E levo alguns dos sem lactose também. Está, ó, 2,80, mais ou menos o mesmo preço. Não, mas leva esse que está 1,60 também, sem lactose. Ah, não, mas esse aqui não é tão saboroso quanto esse. Não, 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 não. Deixa eu ver. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para 16 leites, eu vou ter que pegar 16 caixas. Essa tua doença só nos dá despesa, né? Esse é o tipo de corredor que agora a gente não tem dado muita atenção, justamente porque a parte ali é do grosso, né? Das massas, arroz... Não precisamos, felizmente. E aqui a gente tem 3 caixas de Red Bull, mas não é pra nós. É porque, justamente como eu falei, sempre tem alguém vindo pra cidade, né? Então a gente sempre se pergunta, ah, precisa de alguma coisa? E aí quem vem compra o que o outro precisa. Geralmente a gente pede fruta. A nossa colega de trabalho lá pediu caixas de Red Bull. Então está aqui. Olha os feijãozinhos. Olha, esses daqui são 5 estrelas real, ó. É só feijão e água. Esse bem temperadinho, feito ali, gostosinho na panela, fica bem parecido com o feijão no Brasil. Vocês já viram eu comprando meu peso pra intensificar meus exercícios, então tem que comprar os suplementos, que os meus acabaram. Estão acabando. Esse whey aqui eu já comprei, sei que é bom. É da marca Musashi. 20% de desconto, tá 52 dólares. Tem uns mais baratos, só que eu já provei, são horríveis. O gosto é horrível. Aí tem creatina, 19,60, 30% de desconto. E pré-treino sem cafeína, 32,20. Tudo isso aqui vai dar uns 100 dólares. Pré-treino, creatina e... Pô, isso daí tu vai pagar separado. Ah, o mês passado tu comprou os teus whey de planta separados? Olha aqui, esse daqui é o meu, tá? 16,50. E ele acabou de comprar todos esses daqui, que vai dar 100 dólares. É pro teu corpinho que tu usa e... Ah, e vale dizer que vai entrar aqui no custo do mês, mas ele dura dois meses, tá? A última vez que eu comprei foi dois meses atrás. E aí, TikToker? Ai, gente... Primeira vez que alguém nos abordou que a gente tá filmando. Não, na Nova Zelândia já tinha nos abordado. Não lembro. Ele falou, ah, tá, você tá filmando pro TikTok? Eu, é, sim, sim, TikTok. Ah, tá, pode filmar, você não pode filmar os funcionários. Tem lugares que são bem mais rígidos que isso. Eu achei que ia mandar papajás. É, não, eu ia falar, ah, tá, pode deixar, vou apagar, assim. Tá. Aqui, ó, açaí. A gente fala pra açaí, ó, que vende aqui. É, açaí é um blend, né, de açaí com guaraná, mas é bem gostoso. E ele tá em promoção, ó, 33%, então ele sai por R$5,50, esse pacote que vem R$4. 400 gramas, é, quatro pacotinhos. Vou levar dois. Essa é a minha marca de iogurte favorita, ela não é barata, ela é uma das mais caras, mas ela é muito melhor que as outras. Ela tá R$7,90, então eu gosto de comprar ela quando ela tá em promoção, mas infelizmente ela não tá aqui no Awards. Mas a gente ainda tem uma esperança. A nossa esperança era o Coles, a segunda dessas duas maiores redes de supermercado da Austrália. Infelizmente o áudio desse trecho deu problema, mas sempre que fazemos uma grande compra como essa nós vamos primeiro no Awards e depois no Coles. Geralmente o que tá em promoção em um não tá no outro. Como por exemplo esse pacote que no Awards compramos com 40% de desconto e que aqui estava com preço integral. Em compensação, encontramos outros tipos de doce em promoção, como o barras de lintz e o sorvete Häagen-Dazs por metade do preço. Além de frutas congeladas e outras coisitas más. Fazendo esse rolê nos dois supermercados, dá pra economizar uns bons donos. Pra levar todas essas coisas de geladeira, uma viagem de três horas, um pouco de sacos de gelo e coloca aí esse cooler gigante que a gente pegou lá no trabalho. A gente ainda quer fazer um vídeo aqui pro canal, daqui a pouco mostrando mais as coisas, os preços e as coisas que se encontram nas farmácias, nos supermercados daqui. Algumas coisas diferentes, outras mais do mesmo, mas é interessante fazer uma comparada. comparação de algumas marcas que são vendidas no Brasil também. Como por exemplo esse creminho aqui que eu uso, eu sei que é uma marca bem cara no Brasil, eu comecei a usar só aqui na Austrália. Enfim, foi uma das coisas que eu comprei na farmácia, isso. Eu uso essa água termal, que eu sei que é caríssima no Brasil, eu sei que esse frasquinho aqui, frascão, na verdade no Brasil custa mais de 100 reais e eu paguei 22 dólares, o que foi caro, porque eu normalmente encontro mais barato. E a gente comprou um McDonaldzinho aqui, uma batatinha frita e um milkshake pra viagem, que virou tradição. Virou tradição. Agora encheu o tanque, encheu esse galão aqui pra pegar a estrada de volta. Vale dizer que o que a gente gastou de gasolina nessa viagem, é o que a gente gasta de gasolina no mês, né? Porque lá a cidade é minúscula, a gente mora no nosso trabalho, a gente só anda lá duas vezes por mês pra tirar a bateria do carro não morrer. E é isso, a gente não gasta nada com o transporte além desse bate-volta pra Broken Hill. A gente falou que o nosso primeiro gasto foi ali mais da metade do mês, mas na verdade já tivemos alguns gastos que a gente chama de gastos invisíveis. Como por exemplo, o nosso plano de celular, nós temos um plano de celular da Telstra, ele tá custando 72 dólares por mês. A gente tem esse plano que ele realmente é mais caro que a maioria dos planos, justamente porque a gente trabalha nessas áreas remotas e até a Telstra é indispensável pra quem viaja pelo interior da Austrália, é disparado a melhor cobertura. E também a gente é produtor de conteúdo, né? Então a gente precisa dessa internet de alta velocidade, com bastante gigas e tal. Mas tem planos mais baratos. O que mais? Temos também custo com seguro saúde, que a gente paga aí um valor mensal de 53 com 15 centavos, se eu não estou enganada. É o famoso Bupa, provavelmente é o plano que todo mundo vai fazer quando vier pra cá com o Working Holiday, porque tem planos específicos do Bupa para o Working Holiday, né? Mas vale dizer que não é obrigatório, diferente da Nova Zelândia, o Working Holiday da Nova Zelândia, que é obrigatório, seguro saúde, aqui pra Austrália não é. Mas é altamente recomendável, né? Não tem um sistema público de saúde acessível pra nós, então é indispensável, se acontece um acidente, alguma coisa, ter um plano de saúde. Infelizmente a gente não precisou até agora, né? É, na verdade eu já usei, né? Fazer uma consulta, mas pra pegar a prescrição. E nunca pediu reembolso, por exemplo. É verdade, eu nunca pedi reembolso. Temos também os gastos referentes ao carro. O seguro dele, a gente pegou um seguro bem completo, que a gente paga 117 dólares por mês, então dá cerca de 60 dólares aí quase pra cada um. E tem o registro do carro, que a gente paga a cada 3 meses, pode fazer pra um ano também. Corte rápido, porque vamos agora pra parte que aposto que muitos de vocês estavam esperando, que é quanto a gente ganhou nesse mesmo mês que a gente teve esses gastos que vocês acabaram de ver. Se tu pulou o resto do vídeo, veio direto pra cá, pode voltar que deu um trabalhão pra gravar, então tu tem que assistir tudo até aqui. Os salários aqui na Austrália são um pouco complexos de entender, vai depender se tu tem um contrato de trabalho integral, se tu é um trabalhador casual, como é o nosso caso. O dia da semana que tu trabalha, os horários que tu trabalha, qual a função que tu desempenha no teu trabalho. Nós somos trabalhadores na área de hospitalidade, então pro nosso tipo de emprego, pras funções que a gente desempenha, os nossos salários são esses, que vão depender do dia da semana. Depois das 7 da noite a gente ganha mais, sábado e domingo a gente ganha mais ainda, feriado a gente ganha mais ainda. Nosso salário semanal não depende só das horas que a gente trabalha, mas quais horas foram essas, em quais dias e quais horários. Dito isso, durante esse mês que vocês acabaram de acompanhar os gastos, a Nicole fez um total de 5.280 dólares, fazendo uma média de 39 horas por semana. Ela trabalha principalmente no housekeeping, como camareira, arrumando os quartos, fazendo a limpeza do local, e também às vezes precisa cobrir ali a cozinha, fazer as refeições, cozinhar, preparação dos alimentos, tudo isso. Já eu ganhei 8.426 dólares, fazendo uma média de 56 horas por semana, porque eu trabalho 99% do tempo lá no bar, e o bar tem mais horas de trabalho, né? Às vezes o bar vai até tarde, tá muito movimentado, então eu fico lá fazendo mais horas, mais horas, mais horas, e o housekeeping, quando acaba o que tem pra fazer, às vezes não tem mais trabalho, tem que ir pra casa. Mas foi esses valores que entraram na nossa conta bancária? Não, infelizmente não. Aqui, com o Work and Holiday Visa, a gente também tem que pagar impostos. E quem tem o Work and Holiday paga 15% de imposto. Depois que tu ganha mais do que 45 mil dólares no ano, tu começa a pagar mais que o dobro do que esses 15%. Mas, via de regra aqui, pra simplificar a coisa, vamos deixar 15%, que é isso que é descontado na nossa folha de pagamento, e aí depois, lá no final do ano fiscal, tem que fazer os ajustes e tal. Mas, o que entra na nossa conta é esse valor bruto, menos 15%. Então, o saldo líquido da Nicole fica 4.488, e o meu saldo líquido fica 7.162. Considerando que o nosso gasto total foi 1.427,47 no mês, dividido por 2, fica 713 dólares, aproximadamente, para cada um. Isso representa 16% do saldo líquido que a Nicole ganhou, e 10% do saldo líquido que eu ganhei. Então, eu, Eduardo, nesse mês específico, a gente acabou de mostrar pra vocês, consegui economizar mais de 90% do meu salário. E a Nicole, 84%, o que ainda é extremamente significativo. E tu jamais vai conseguir fazer isso nas cidades grandes. Às vezes, nas cidades grandes, tu vai ter um salário que pode ser até maior do que esses que a gente mostrou pra vocês, mas tu vai ter gastos muito maiores, muito maiores mesmo. Mas se tu tá com outro visto, que não é o Working Holiday, o visto de estudante, que ainda é muito comum com brasileiros, tem que pagar a escola de inglês, tem que pagar a agência de intercâmbio, tem que pagar seguro obrigatório, tem que ficar pagando renovação de visto. Então, o visto de estudante acaba sendo uma âncora que te puxa pra baixo nesses teus objetivos financeiros. Já o Working Holiday, não. Ele te dá liberdade total pra seguir quaisquer que sejam os teus planos. O nosso é guardar dinheiro pra seguir viajando. Então, se tu quer ter uma experiência parecida com a nossa ou buscar os seus próprios caminhos, considera adquirir o e-book, o link tá aqui na descrição, que vai te ajudar muito nesse passo a passo pra conseguir o visto. E não deixa de dar teu like se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Envia pra alguém que tá pensando em vir pra Austrália e talvez não tenha passado pela cabeça essa pessoa fazer esse tipo de trabalho. E comenta o que tu achou, era o que tu esperava. Entende agora o porquê que a gente segue trabalhando nessas áreas remotas, mesmo sem precisar renovar mais o visto. Espero que tenha ficado bem claro pra vocês agora e diga aí o que vocês acharam nesse saldo final. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau. Faz a pose.